Olá, amados. Se você precisa de uma providência rápida da parte do Senhor, faça essa oração. Ela é infalível. Deus Pai, caminhe pela minha casa e leve embora todas as minhas preocupações e doenças. E, por favor, vigie e cura a minha família em nome de Jesus. Amém. Essa oração é muito poderosa. Será que Deus está em primeiro lugar em sua vida? Se assim for, pare o que está fazendo agora e envie para seus familiares e amigos. Acabei de falar com Deus e Ele disse que Jesus Cristo visitou sua casa hoje e, na saída, levou todos os seus problemas. Não corte a oração. Mande para seis pessoas ou para três grupos. Em quatro minutos você receberá uma boa notícia. Fique em paz em nome de Jesus e nunca se esqueça que você é muito importante para Deus. Pois você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já errou bastante Deus e... Já errou bastante Deus e...